Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e esse é um vlog muito especial, porque é o vlog da maratona Féria dos Leitores que está acontecendo do dia 1º ao dia 31 de julho, então é um mês pra você ler eu escolhi o nível Tranquilex, que é o segundo nível da maratona, que não é lá o mais básico, nem é um dos dois últimos mais avançados eu fiz um vídeo de tibiar, caso vocês queiram assistir, eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês e esse vídeo é pra vocês acompanharem como que foi todo esse processo de leitura durante esses 30 dias eu espero muito mesmo que vocês gostem desse vídeo, então bora lá Oi gente, só queria dar uma atualizaçãozinha da maratona, bem rapidinho, são 11h49 da noite do dia 6 de julho, sábado e eu tava aqui vendo vários vídeos da Melina Souza pra me inspirar pra fazer vídeos pro canal, enfim e agora eu vou começar a ler um pouquinho antes de dormir, e eu comprei uns livros novos e eu pretendo fazer um book haul pra vocês e se tiver barulho muito alto é porque eu tô com o aquecedor ligado, porque tá muito frio, sério, tá muito frio, muito frio, meu Deus e esses livros novos que eu comprei, um deles foi um livro pra minha mãe pra ela continuar lendo uma trilogia que é uma trilogia que eu quero muito ler, que é referente a uma série de livros que eu amo muito e eu comprei junto, que inclusive foi na Saraiva, dois livros que estavam em promoção por R$9,90 e eu não vejo a hora de mostrar pra vocês, esse book haul junto com outros livrinhos também vocês podem ver vários vídeos da Mel vistos hoje, super atualizado, ainda tem mais muitos pra ver apesar de que eu já assisti esses aqui, eu não sei porque eles não estão com a marquinha vermelha que eu já assistido mas tudo bem, é isso aí, faltam pouquinhos pra eu ficar em dia e os vídeos da Mel, eles me inspiram muito, me empolgam muito, sério e, enfim, eu tô louco pra ver os outros, mas eu vou ver amanhã quando tiver mais tempo agora é hora de ler e, enfim, eu tô louco pra ver e, enfim, eu tô louco pra ver hoje é a manhã do dia 7 de julho, que é aniversário da minha irmã e estou aqui com este moletom de Pikachu, Pikachu e Raichu, que eu acho incrível e, nessa manhã, vou fazer mais umas leituras até a hora do almoço depois passar o dia com a minha irmã, então talvez não tenha muito vlog, assim, do dia de hoje mas eu tô quase terminando o livro e depois vocês vão ver como que tá essa leitura gente, preciso urgentemente arrumar essa mesa olha essa sujeira de borracha dos trabalhos que eu fiz na faculdade, meu Deus eu tô meio desanimado com o meu bullet journal eu queria mostrar pra vocês que faz muito tempo que eu não mexo nele que eu tava usando o da Craft aqui esse plane da Craft pra fazer bullet journal eu usei uma parte, um caderno pra faculdade nossa, tem uma aquarela aqui que eu fiz que foi a última coisa que eu mexi eu não consegui nem abrir a página, mas é isso aí eu tava testando a aquarela com essa coisa assim e aqui o meu outro caderninho que é da faculdade que eu fiz esse lettering aqui que eu achei muito bonitinho e sei lá, testei várias coisas da faculdade aqui várias coisas a lápis enfim, vários desenhos e rabiscos mas olha só desde março ou abril, se eu não me engano que eu não mexo no bullet journal sério, faz muito tempo olha, a última semana aqui foi de abril mesmo e eu nem terminei de fazer ela ai gente, eu não sei se eu troco de caderno e tal porque eu parei de usar, porque essas folhas da Craft eu acho que elas são muito fininhas e passa tudo pro outro lado então eu não sei se vale a pena eu continuar usando ai gente, não sei, não sei será que eu compro um caderno inteiro? ou será que eu continuo usando essa capinha? porque eu gosto dela, acho ela bonita aí de repente eu poderia... nossa, tá sujo aqui meu Deus tá, depois eu limpo e eu não sei se eu compro folhas mais grossas ou o que que eu faço e... pô, não sei porque o meu cartão de memória tá aqui e o negocinho meu de fazer a barba vou guardar aqui depois eu arrumi direitinho parece que eu tô jogando tudo no quarto, né? mas não, que eu tenho que ajeitar as coisas é isso ai mas não, que eu tenho que ajeitar e eu Wario, Wario, Wario... O dia da BAR ganga e o desenvolvimento A Peticanteira Tchau. Eu acabei de concluir, finalmente, 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 se eu morrer, o terceiro e último livro da trilogia Revenants. Gente, faz muito tempo que eu comecei nessa trilogia e foi tão bom, eu consegui terminar ela finalmente, sabe, foi tão gratificante. Essa trilogia é muito, muito boa e, nossa, eu preciso muito fazer um vídeo específico falando sobre essa trilogia. Ela envolve uma mitologia que não é muito utilizada, assim, nos livros, não da forma que ela foi utilizada aqui, porque ela foi romanceada de uma forma que eu gostei. Não romanceada no sentido de romance romântico, mas de uma forma que deixou uma mitologia que é um pouco nojenta, talvez. Uma mitologia que eu não gosto de uma forma realmente romântica, bem parisiense mesmo. Eu quero muito falar sobre esse livro, eu fiquei muito empolgado. O livro tem 500 e poucas páginas, só que ele passa muito rápido e, ai, foi muito bom, né? E agora eu já vou começar a minha próxima leitura da TBR da Maratona. Não vou perder tempo pra aproveitar, que eu tô nessa empolgação de ler bastante e vou começar a ler a Arion. Sério, eu tô muito empolgado pra ler isso aqui. Como eu falei lá no vídeo de TBR, se vocês quiserem assistir, vai tá ali em cima nos cards. Eu gosto muito dos livros do Pablo Madeira e eu quero muito saber como que ficou esse livro. E ele é uma duologia e eu tinha esquecido de falar isso no vídeo da TBR, mas aqui na capa ele fala que é uma duologia. Sério, eu tô muito ansioso pra ler. Agora que eu percebi que tava cortando a minha cabeça, então desculpem. Mas é isso aí. Eu tô muito ansioso pra ler e eu tô muito ansioso pra ler e eu tô muito ansioso pra ler. Gente, tá vendo essa luz aqui em cima de mim? Sim, é porque eu vou gravar vídeo agora. Então venham ver com o meu setup de gravação. Acabei de bater no setup, mas tudo bem. A minha sombrinha, minha câmera, tripé ali pra vocês verem como eu gravo. Os livros ali na cama que vocês vão ver eles depois no vídeo de book haul. O vídeo de book haul vai sair antes desse vlog, então vocês já vão ter visto esse vídeo. Mas enfim, é isso aí. O vídeo de book haul, eu tô muito ansioso. O vídeo de book haul, eu tô muito ansioso. Gente, eu terminei Belas Maldições do Neil Gaiman. Eu não acredito que eu finalmente terminei esse livro. Eu assisti a série primeiro porque, assim, eu comecei a ler o livro antes. Só que aí eu demorei muito, muito pra ler o livro. E aí eu assisti a série toda em um dia, tanto que eu fiz até vídeo pro canal. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Não sei se vai caber card suficiente nesse vídeo pra tanta coisa que eu tô indicando pra vocês. O livro é realmente muito bom, só que eu achei a narrativa um pouco estranha, assim. Ela é diferente das narrativas que eu já li e diferente das narrativas do próprio Neil Gaiman, né. Eu tô acostumado com livros do Neil Gaiman. Já li outros livros dele. Eu amo, né. É um dos meus autores favoritos, assim. Só que essa narrativa, ela tem várias sub-narrativas e sub-tramas de vários personagens. E eles acabam se encontrando, né. Na narrativa principal da história, em um certo ponto. Só que teve muita coisa que eu achei um pouco desnecessária e que funcionou muito melhor na série de TV. Porque na série de TV, tudo aquilo que foi explicado aqui, tudo que foi esmiuçado, foi apresentado de uma forma mais visual na série, né. De uma forma mais imersiva, assim, do que aqui no livro. Então eu achei que ficou um pouco arrastado e que se não tivesse essas partes, assim, descrevendo detalhes da vida de personagens, X, que aparecesse lá em uma, duas cenas, que o livro teria, sei lá, acho que uns 30% do tamanho que ele tem. Mas de qualquer forma, eu gostei muito, sim, do livro. Eu pretendo reler ele mais pra frente, e depois de assistir a série de novo, né, que eu já quero assistir ela de novo. Porque eu fui lendo o livro e fui relembrando das cenas da série. A série é totalmente fiel ao livro, então quem não quiser ler o livro e quiser assistir a série, pode assistir porque ela é muito, muito fiel. Assim, ó, quase 100% fiel. Até mesmo porque o próprio New Gamer foi produtor executivo da série. Então eu tinha pausado a leitura de Arion, aí agora eu vou continuar essa leitura porque tá muito legal. E a história tá começando a esquentar agora, ter detalhes bem interessantes e tá na hora de voltar. E a história tá começando a esquentar agora. E a história tá começando a esquentar agora. E a história tá começando a esquentar agora. Gente, são 10 para as duas da manhã, por isso que eu tô com essa cara aqui de derrotado e o olho vermelho, que já, minha lente já tá até grudada no olho. Mas hoje eu consegui ler da página 104 de Arion até a página final, que foi 220. Então eu concluí o livro. Esse livro, como eu tinha falado, lá na Tibiara, ele é uma duologia. Então eu tô muito ansioso agora pra saber a continuação, o final dele deixou um gancho muito grande pra continuação. E eu fiquei bastante empolgado com esse livro, ele tem um ritmo bem rápido, tanto que é um livro fininho, né, de 220 páginas. E é um livro de fantasia e a fantasia aqui, ela é construída de uma forma bem legal, apesar de que é realmente muito rápido. Mas o romance começa a ser construído e eu gostei bastante, entre um elfo e um dos protagonistas, eu achei isso bem legal. São três protagonistas ao todo, então a protagonista restante e o outro protagonista, eles também reacendem o romance e isso também é bem legal. É a forma como é construído de uma forma mais devagar, mais real e tal. E eu quero muito que o Pablo lance o segundo logo, sério, eu preciso ver o final dessa história. Eu sei que ficou bem ruim o que eu falei do livro, mas eu já tô bem cansado, já tô com bastante sono. Mas então, o próximo e penúltimo livro da minha TBR da maratona vai ser Abandono, da Mary Cabot. Eu vou ver se eu leio pelo menos algumas páginas hoje. Ele é um livro curto também e como eu também falei lá no vídeo de TBR, esse é um dos livros mais antigos da minha estante, que eu ganhei no sorteio do canal da Ione Simões. Então assim, é um livro que eu preciso urgentemente ler. Eu não sei muita coisa sobre esse livro, mas eu fiquei feliz de ter ganhado ele na época e eu me sinto culpado por não ter lido ele até hoje, porque eu queria muito ganhar o sorteio e acabei deixando pra depois. Eu tô bem curioso pra saber como que a Mary Cabot colocou o mito de Persephone e Hades meio que nos dias de hoje e tal. Mas daqui algumas horas pra mim e daqui alguns minutos pra vocês, eu volto pra fazer uns comentários de como tá sendo o início dessa leitura. Eu tô bem curioso pra vocês, eu tô bem curioso. Eu tô bem curioso. Gente, eu cheguei na página 226 de 300 ou 302 se não me engano e... Nossa, eu não sei o que comentar sobre esse livro. Eu tô pensando seriamente em pular a tibia, sabe? De eu não ler Coroa da Meia-Noite e pular direto pro segundo livro de abandono que eu tenho ali no Kindle. Esse livro tá, assim, surreal, eu não sei nem o que explicar. Como eu tinha falado antes, ele é um reconto, né, do mito de Persephone e Hades, só que é diferente, é pros dias de hoje. Então não é exatamente Hades, é uma lenda de uma ilha que se chama Isla Huesos, em espanhol. Uma mistura de inglês com o espanhol Isla, tipo Isla. E Huesos, enfim, eu vou deixar escrito na tela aqui pra vocês. Eu tô bem curioso, assim, com as coisas que tão acontecendo, porque a narrativa da história é muito diferente. Tem aquela escrita super legal da Mary Cabot, só que ao mesmo tempo é uma escrita muito misteriosa. É, assim, é muito, muito diferente mesmo de tudo que eu já li. E o que tá na sinopse, né, que a protagonista morreu, e aí por algum motivo ela voltou à vida e tal. Isso já nas primeiras páginas também do livro. Tem todo um motivo pra isso e as coisas vão sendo construídas pelos todos os motivos que levaram a acontecer isso com ela, sabe? Coisas do passado dela, tanto da escola quanto da família, então tem várias subtramas intrínsecas da história principal, sabe? Nossa, é muito louco porque o jeito que a Mary Cabot escreve isso é uma construção diferente de história. Eu tô repetindo isso o tempo inteiro, mas é porque eu não sei explicar melhor, sabe? Sem dar spoiler e também, de qualquer forma, eu não sei explicar. Deixa eu pegar água. Sério, é difícil explicar isso. Mas eu tô muito, assim, imerso nessa leitura. Fazia muito tempo que o livro não me pegava desse jeito, sabe? Com esse mistério, assim, sabe? Parece uma mistura daquela série Riverdale com o Percy Jackson, já que ele fala de mitologia grega, né? Com Stranger Things também. É muito engraçado como eu tô gostando disso aqui, sério. Todos os livros são, assim, pequenininhos, né? Então é uma trilogia só e talvez já leia tudo direto. Quem sabe, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando melhor. Eu gostei muito de vários personagens aqui. Todos os personagens são um pouco misteriosos, né? O pessoal que mora nessa ilha e tal. E a protagonista vai pra essa ilha junto com a mãe dela morar lá depois de todas as coisas que aconteceram com a morte dela. Ela retorna pra ter um recomeço. E ela começa a descobrir umas coisas muito bizarras, assim, que... Ai, gente, sério. Eu tô amando. Eu preciso terminar esse livro rápido. E eu queria aproveitar pra parar um pouquinho o que eu tô falando. Pra mostrar pra vocês essa camiseta maravilhosa de Stormtrooper aqui. Gente, eu amo essa camiseta. Eu acho ela muito bonita porque ela tem essas estrelas aqui em volta. Enfim, eu adoro essa camiseta e ler com ela. Muito legal. Tava reparando agora que essa parte aqui da minha estante, ela não aparece muito nos vídeos, né? Acaba aparecendo só o outro lado de lá. Se vocês quiserem ver melhor a estante, é só clicar aqui em cima nesse card que eu deixei pra vocês, que é a room tour que eu fiz, mostrando todo o meu quarto, como que ele é, como é que ele ficou depois do projeto que eu fiz, enfim... Agora acho que eu vou voltar pra leitura, né? Porque hoje já é segunda-feira, dia 29 de julho, e a maratona vai estar até dia 31. E eu tenho que terminar esse livro aqui e ler mais um próximo da TBR, que eu não sei se eu vou ler Coroa da Minha Noite ou se eu vou pular pro segundo dessa trilogia. Eu terminei Abandono. Eu não sei muito bem o que comentar ainda. Eu terminei numa madrugada, eu acho que há uns 2, 3 dias atrás, por aí. Só que eu não consegui gravar vídeo porque era de madrugada, né? Então eu não ia ficar falando de madrugada. Mas eu li até o final, assim, diretaço, eu não conseguia parar de ler. Esse livro tem uma revelação muito chocante no final. Eu fiquei muito empolgado com a leitura, tipo, muito, muito empolgado mesmo. E eu comecei a ler o segundo, e no segundo eu já comecei amando tanto quanto o primeiro. Mas, gente, esse livro se tornou um livro muito queridinho pra mim. Eu acho que é um dos favoritos, assim. Então ele tá nos meus favoritos da vida, talvez. Eu tô bem empolgado com a leitura dessa trilogia. E eu quero muito trazer um vídeo pra vocês falando sobre toda essa trilogia, se vocês quiserem. Esse vídeo, só deixa ali embaixo nos comentários pra eu saber o que vocês querem. Gente, eu acho que a minha mão sua muito aqui. Olha só como é que tá. Sério, tá saindo todo o título do livro, meu Deus. Mas, enfim, né, gente. A escrita da Meg Cabot nesse livro, ela tá incrível, como é sempre. Eu já tinha comentado isso anteriormente. O final do livro, pra mim, muito revelador. A história foi muito, muito envolvente do começo ao fim. E eu indico demais, demais, demais a leitura desse livro. Eu tô muito puto porque eu demorei tanto tempo pra pegar esse livro, tanto tempo pra ler. Eu deveria ter lido ele já, quando eu recebi ele no sorteio. Eu acho que foi em 2013, isso. Realmente faz muito tempo, eu enrolei muito pra ler. E eu quero aproveitar isso pra trazer, de repente, vlogs com leituras de livros encalhados na estande, sabe? Livros que tão aqui há muito tempo. Gente, tá passando um helicóptero enquanto eu gravo o vídeo. Se vocês gostam de livro de fantasia, se vocês já conhecem a escrita da Meg Cabot, já gostam da escrita dela, eu recomendo muito, muito esse livro. Parece um livro adolescente despretensioso, mas, ao mesmo tempo, ele tem a mitologia que é envolvente. Tem os mistérios que são muito envolventes. E, sério, eu gostei demais, demais, demais. E é legal que ele tem alguns fatos históricos, são acontecimentos realmente reais, misturados com a fantasia. Então, tem uma nota da autora atrás do livro, eu achei isso muito interessante. Que ela fala no que ela se inspira pra essa história, numa ilha real, né? Que aconteceu algumas coisas parecidas com o que acontece na história, com a história historicamente do livro também. Até o final da maratona, né? É o finalzinho ali do dia 31 de julho. Eu consegui chegar em 24% do livro Submundo. Vou chamar de Submundo II. Eu já tô gostando muito, muito mesmo da leitura. Eu acho que a parte de mitologia tá mais forte nesse livro. E, claro, o romance também. Eu tô gostando bastante. E eu não vejo a hora de terminar a trilogia toda, eu já quero ler o terceiro. E depois, claro, continuar com a minha tibiarra dos 12 livros lá pra 2019. Que tá lá no meu Scooby, pra quem quiser ver. Inclusive, meu link do Scooby tá ali embaixo, na descrição do vídeo. Com as minhas redes sociais também, então me sigam lá. Todas são arroba-luckyfishels. Pra que vocês possam acompanhar minhas leituras, próximos vlogs e tudo mais. Gente, meu cabelo tá muito estranho aqui. Tudo em pé. Mas é isso aí, né? Depois de editando tanto vídeo... Gente, o vídeo tá ficando muito grande. E eu tô tipo, socorro. Eu preciso dar mais uma garimpada, assim, no vídeo. Dar mais uma mexida nele. Pra que ele fique mais curtinho, de repente. Porque, nossa, tá um tempo bruto muito grande. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei. Porque isso me ajuda muito e vai divulgar bastante o canal. Claro, clique aí no botão vermelho inscrever-se ali embaixo. Pra vocês receberem todos os novos conteúdos do canal. Vai rolar, sim, mais vlogs por aqui. Independente de maratona. Talvez vlogs mais curtos, mais rápidos também. Mas vai rolar vlogs sem de leitura. E vlogs de outras coisas também que vocês quiserem. Que eu achei que é interessante trazer pra vocês. Que seja dentro do conteúdo de cultura pop do canal. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!